e a nossa dica que eu vou te passar agora que ela pode salvar o seu motor olha isso vazamento de líquido de arrefecimento na torota raios vou dar um zoom lá na mangueira que tá vazando ó olha lá e olha aí e o cliente falou assim rapaz por semana eu tô toda vez todo sábado tem que repor um pouco de líquido de arrefecimento aqui nessa caminhonete eu falei rapaz vazamento nunca é bom que o vazamento a tendência sempre a aumentar olha o pingo aí você tá vendo aí nessa tubulação aí eu sei que tá um pouco opaco fosqueado mas é por causa do zoom olha lá e esse monte de obstáculo na frente se atrapalha o foco mas dá para ver o pingo aí né deixa eu melhorar aqui agora lá aí melhorou bem né tá vendo o pingo aí olha só tubulação de refrigeramento da turbina olha só e mais durante o teste a gente fez um teste primeiro e quando ele foi filmar ficou com um pouco mais de pressão porque tinha parado de pingar e descobrimos um outro defeito nesse motor aqui certo dá para ver daqui já vou mostrar para vocês calma que vocês vão acompanhar eu vou ter nós temos um outro motor nós temos um outro motor ali que tá removido aonde que que mangueira que é essa aí a gente volta aqui para vocês verem o vazamento da onde começou ali aonde que tá o vazamento não vocês vão ver o motor tá removido é bem mais fácil a gente volta aqui e eu mostro o que a gente descobriu com teste de pressão que nem o cliente sabia e nem nós nós mesmos por isso que o importante do ferramenta ao que tá aqui ó nosso teste de vazamento o nosso teste de vazamento ligado no arrefecimento da caminhonete e você vai conferir tudo isso e essa dica anota essa dica eu te falei anota aí vazamento de arrefecimento não é brinquedo e na torta de 2005 2015 pode ser naquela mangueira da turbina ali então vamos fazer o seguinte vamos começar esse vídeo puxa a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos fala leonetão falamos direto da agra automecânica 4x4 de sinopo do mato grosso e vamos começar mais um PDA 4x4 PDA o seu canal de caminhonetes classe A seu canal preferido seu canal número 1 assista ao vídeo e fique fã como vocês viram na introdução do vídeo vazamento problema seríssimo seríssimo como eu disse na introdução falei que o inscrito nosso garrado na orelha veio nos visitar aqui passou aqui fez um serviço e fã e fundiu o motor agora semana passada esses dias rapaz é complicado e o nosso inscrito rapaz olha infelizmente aconteceu isso com ele essa mangueirinha aqui essa mangueira e eu disse para você mostrar o motor beleza tem um serviço aqui de Hilux de remoção de motor de Hilux e aí até vai ter vídeo desse motor aqui não porque eu já acho que eu coloquei uns três ou quatro vídeos de remoção de motor esses dias né eu acho que eu vou fazer vídeo desse aqui não mas vou mostrar ele tá fora aqui ele tá excelente para mostrar qual é a mangueirinha para você entender melhor o que aconteceu beleza vamos lá que vocês querem ver o motor aqui o mesmíssimo está aqui o mesmíssimo motor que tá naquela caminhonete ali é esse aqui o famoso bloco K da Hilux da Toyota e a turbina tem arrefecimento ligado nela só são as duas mangueiras aqui ó naquele caso desse serviço em questão tá vazando essa aqui ó essa aqui está vazando e tem essas duas aqui então você presta atenção começou baixar água você não brinca vai ter baixa fuga ou sumiço de água do arrefecimento é coisa séria tem que ser trocado certo tem que ser averiguado descobrir onde é e geralmente quando é um local que você não vê um local que você não consegue enxergar geralmente aqui ó porque tá perto da turbina aqui é um lugar de altíssimo calor no motor altíssimo calor a água às vezes até evapora quando sai daqui ela evapora então você precisa ficar de olho nisso aí certo como é que a gente descobriu que era aqui com a nossa ferramenta de de ver vazamento e arrefecimento que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no decorrer desse serviço tá bom certo tá bom aqui mais um serviço de motor de Hilux de vazamento e tudo que tem que ser feito certo então esse serviço que eu já fiz três ou quatro na sequência esse mesmo serviço não vou gravar esse vídeo não talvez eu grave talvez eu não grave vou pensar sobre isso certo mas enquanto isso eu quero só usar para vocês este ilustrar aonde é o vazamento essa mangueira são duas mangueirinhas aqui ó principalmente em caminhonete mais usada assim e aí é do francês e é do nosso inscrito não era como usaero é tão usar ela tá comendo de duas mil quilômetros rodados impressionante impressionante senhoras e senhores então é isso aí ó ó olha lá e tá vendo mangueira aqui ó os sistemas que era e tá ligado aqui vai lá eu retorno aqui olhe tá vendo é um famoso bypass onde eleance derivação tubulação de água que a mangueiras mangueiras tubos e tudo mais agora olha a terra que entrou dentro dessa turbina esse motor aqui olha a terra que entrou aqui dentro o filtro de ar gente é coisa séria pessoa pergunta até o dica de manutenção principal delas filtro de ar eu não sei como é que as pessoas ainda é hoje ainda assopra o filtro de ar eu fico impressionado com isso pelo modelo gente viu que a revisão de caminhonete a troca todos os filtros outros gente acabou aquele tempo de quem lembra de um tempo que se trocava é olha o filtro o filtro sim filtro não que lembra esse tempo uma tritão mexendo cabeçote aqui também acho que vai ter um motor vai ter um vídeo tem um vídeo já aqui é o Zeba fez serviço aqui ó o problema dessa caminhonete era o catalisador entupido olha isso olha lá dentro o catalisador entupido mexeram no bomba e bico encheu o óleo do motor de novo e vai ter que fazer o mesmo serviço que foi feito daquela nesse vídeo aqui ó quem lembra que era uma 2008 bonitona cheia de adesivo então eu acho que vai ser a mesma coisa aqui nós vamos se faz se tiver um serviço esse aqui eu faço o vídeo tá eu não vou mais falar desse motor não pessoal disse que eu tô gravando demais esse motor disse que era o melhor do mundo é o melhor do mundo acho que é o bloco catoyota né então vamos lá senhoras e senhores é que eu tava falando mesmo que custava até perdi o fio na meia do que eu tava lá fui falar do do botão de toque me esqueci que tava falando que que eu ia falar é eu esqueci vocês vão voltar na caminhonete enquanto isso eu vou tentar lembrar o que que eu tava falar ali beleza o que que você queria fazer que você tá aqui mas que que é isso aqui que que é isso aqui é fazer o que você vai fazer lembrei o raciocínio que eu estava eu estava desenvolvendo lá ao lado daqueles motores do triton e do motor daquela caminhonete lá o bloco catoyota muito bem o o desenvolvimento era o seguinte hoje em dia senhoras e senhores não existe mais trocar óleo uma vez e deixar o filtro lá não toda revisão você troca todos os filtros da sua caminhonete e toda revisão você toca todos os filtros ar do motor filtro combustível filtro lubrificante filtro de ar de cabine e filtro secundário de combustível se for o caso da sua caminhonete certo claro existem situações como o filtro pressurado da Hilux que se troca a cada 50 mil quilômetros mas tirando esse agora de bate pronto e o fio de turbina também da Hilux bloco cá que você troca a cada 50 mil quilômetros inclusive o fio de turbina nessa caminhonete tá sem ligaram sem olha que zé bis vamos arrumar isso aí também vocês vão acompanhar tudo nessa história certo vamos começar essa história para vocês contando com detalhes lembrando que no nosso teste descobrimos mais uma zé bis senhoras e senhores se essa Hilux novo não vou falar nada não mas se a Hilux tivesse aquelas motores que jogam muita compressão no no arrefecimento como tem umas aí que eu não vou falar qual que são e essa caminhonete tinha fundido o motor sabe por quê vamos lá aqui as mangueiras reservatório do arrefecimento essa mangueira aqui ó essa aqui ó ó é certo olha ela ligada lá embaixo do arrefecimento olha lá tá vendo a marca mais preta aqui embaixo da abraçadeira olha que a abraçadeira tem que tá a abraçadeira tem que tá lá em cima olha lá tá em cima ali é o lugar da abraçadeira ela tava aqui embaixo ó ela aqui embaixo é lá em cima e colocar aqui embaixo ó eu vou tirar fora reservatório com uma mangueira com tudo e vou mostrar para vocês depois com mais detalhes certo olha lá novamente olha e olha isso é devido ao teste que a gente fez de vazamento com a pressão que a gente fez lá escapou a mangueira aqui essa mangueira escapou certo olha isso o arrefecimento jogou o recebecimento fora a gente não tava preparado para isso né o jogou arrefecimento fora porque é e por causa lá o arrefecimento onde foi parar ali e a gente não colocou nossas vasilhas aqui de qualquer maneira o serviço de arrefecimento o cliente mesmo passou aqui o nosso inscrito falou assim não pode ir fazendo já aí o vazamento então a gente vai o arrefecimento tem que tirar fora reservatório radiador tudo e temos que trocar o fluido de radiador né gente também tá na ordem fluido de radiador também fluido de radiador óleo óleo de câmbio automático óleo de direção óleo de transmissão câmbio manual e automático diferenciais caixa de transferência coloca aí na faixa de 50 mil quilômetros para serem trocados beleza então senhores e senhores essa caminhonete tá aquele vazamento ali na mangueira da turbina e tava com abraçadeira do reservatório colocado fora de posição olha aí colocada fora de posição e a gente colocou a nossa máquina de impressão para fazer o serviço e olha só eu vou tudo fora ainda bem que já ia trocar agora senhoras e senhores e se a gente tá num teste fazendo o teste e não fosse fazer arrefecimento e solta a mangueira o cliente acreditar que foi o serviço anterior mal feito que foi revelado aqui será que ele acreditar que se fosse você você inscrito do canal que conhece a água automecânica isso aconteceu só caminhonete a gente fazendo o teste de vazamento de enrefecimentos solta a mangueira joga o fluido fora você acreditaria que não tinha nada a ver com nosso teste você acreditaria fala a verdade fala a verdade hoje essa oficina olha só SW4 preta aqui ó vocês viram falando daquele motor que tá removido lá essa SW4 aqui é uma dos motores que a gente fez serviço então tá aqui ó já tá esse vídeo vai ao ar ainda em breve certo e quando for ao ar vocês vão assistir ele então já tá não sei se eu vou gravar aquele vídeo tá ali o Renatão da Nortão projetos aqui ó para 2011 mais máquina do mundo ele ia aí 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 ó fala aí fala aí bora bora olha esse que eu nem tá com esse que você tá com 800 mil quilômetros é que quebrou o velocímetro uma vez nossa aqui é 2007 né tá com os meses aqui né E aí tá bacana quantos meses aí 428 aí ó 428 aí ó 428 se bem que isso aqui tem dois mil e sete ó aí ó original os ouro só se olha a luz é a luz né então você é muito riluqueiro eu sou riluqueiro eu sou riluqueiro então tá quer dizer que eu sou riluqueiro a mais uma coisa que o cliente reclamou da escrita aqui barulho na traseira aí hoje assim pegando aqui ó colocaram o jubeiro de frente para trás ele falou que já comprou assim gente tem até um vídeo aqui no canal da triton lá no começo que a gente colocou o jumeiro desse jeito que o cliente que mandou tá o dono do carro mandou colocar certo ele que mandou colocar aqui mas só que hoje eu vejo tá errado olha aí tá pegando aqui ó bem aqui ó tá vendo aqui ó pegando aqui no escapamento aí o cara foi colocou uma borracha aqui ó para parar de bater no escapamento olha aí e nós vamos desvirar isso aqui aí o kit altura quebrou a capa do almocedor olha aí certo e o samurai tá aqui você que eu ele que que ele contou para nós aqui ele mandou mexer na suspensão inteira cubo não sei o que e não tirar o barulho né o ônibus foi o barulho que é que roda aqui para ver aqui já ensinei você esse barulho já né é devagar devagar e já ensinei várias vezes esse barulho já tem short já tem vídeo já tem tudo senhores é aqui no rei semieixo assim que fizer o serviço a gente vai mostrar para vocês então tá com folga também nesse caso tá com folga não é só lubrificar tem que trocar tá mas para tirar o barulho não precisa trocar o semieixo nesse caso que o semieixo está com folga vamos trocar e lubrificar o retentor mas para tirar o barulho não precisa trocar o semieixo Beleza eu já ensinei para vocês diversas vezes onde é esse barulho então senhoras e senhores vamos acompanhar mais um vídeo de sabadão é vídeo de sabadão vai ser um grande vídeo sabadão esse aqui é de inscrito nosso vamos ver esse serviço vamos ver o que que ele vai autorizar o arrefecimento já autorizou tem algumas coisas alguns itens tem que ser feito e vamos deixar no protocolo águia vocês viram ali o kit com força não sei se o dono anterior mandou montar virado não sei batendo montedor quebrado radiador com vazamento do arrefecimento braçadeira mal colocada mal colocada vou tirar fora vou mostrar vocês em mãos realizatório fica bem melhor para ilustrar igual tá que ele botou fora lá e o chiado da semieixo Beleza e senhores e senhores aqui nesse fio aqui ó eu não sei o que que tem esse concreto que ele não segura a tinta já tinha a solução para ele como que aquele piso de fazer deteio sabe eu fiz deteio um piso bonitão de plástico coloca assim que ele já comprei tá chegando vamos meter aqui então a partir do ano que vem esse lado da oficina vai estar o mais bonito agora era mais feio é que é o mais bonito os últimos serão os primeiros não é assim fala é verdade esses meninos são muito rápido aqui ó George nascido no protocolo da Águia que senhoras e senhores as mangueiras as duas aqui ó e aí ó parzinho de mangueira olha lá qual que tava vazando George sabe por que era aqui agora é esse aqui né mostra para nós ele tá por aí aí ó olha aí o furo aí e tá vendo então a mangueirinha tá aqui já está olha quem chegou aqui e bate é hoje teve o ataque do passarinho para contar isso depois hoje tem vídeo você quer contar e na hoje tem vídeo mas não vai aparecer nesse vídeo né esse vídeo aqui é do outro sábado inclusive então nós pode contar essa história no vídeo do sábado que vem que é que esse que é esse vídeo de sabadão que é casa de inscritos a caminhonete aqui e ainda pode deixar para contar sábado que vem dessa história para ir no vídeo dela se acha é para ir no vídeo dela dela caminhonete essa caminhonete que é para os senhores olha ali ó as mangueiras focadas a mangueira de alta temperatura lá 100 graus e a água não passa por 100 graus aqui obviamente é 86 a aula termostática da Hilux né e o Jorge tá aqui se preparando já para aplicar o protocolo águia aqui de investimento frontal e mais alguns serviços que a gente vai fazer lembra-se que eu comentei para vocês no reservatório aqui ó o problema aqui ó ó a abraçadeira essa aqui abraçadeira dele ó essa abraçadeira ela tava bem aqui ó e já tá bem aqui quando a gente colocou o teste a mangueira para fora tá vendo onde ela estava aqui ó a marca dela aqui ó e o lugar dela é aqui em cima eles baixaram ela que vão tirar fora para lavar o reservatório vai trocar as deletórias vai lavar então tá vai lavar o reservatório também se a senhora só a mangueira como eu falei para vocês lá durante o vídeo olha aqui ó tá vendo onde ela estava aqui ó ó e o local dela é aqui ó é senhoras e senhores pois é como disse um o radiador também a arredor tem que trocar o radiador tem que trocar a deus o livre aí o que eu tenho que colocar o radiador e desse jeito aqui olha aqui ó fizeram um reparo aqui e esse radiador aqui aconteceu alguma coisa nele ele bateu alguma coisa aqui tá vendo aqui amassou tudo aqui olha só o radiador novo não tem nem que ver fizeram a solda o que acontece quando você netão solda o radiador soldado né então tá bom o radiador soldado aqui soldado e vazando e agora e aí o menino então o seu olímpio tem 97 anos mexendo com solda rapaz o mic já bateu a real comigo já bateu a real então você se vira escuta a real do mic eu vou lá saber o que você viu e agora o lombo é teu então se vira rapaz então pronto tá dita real o lombo é seu depois você não fala que o senhorzinho 97 anos não sabe soldar ou mandou o filho dele soldar não é que mandou o filho dele soldar por isso não deu certo aham sim já nós estamos invertendo o jumelo aqui certo o escrito ali agarrado na orelha admirando as vizy top ó aí ó todo mundo admira as vizy top todo mundo admira as vizy top e ela tá no box aí estão cena é isso aí senhores show de bola hein daqui a pouco chegando essa não ver a quilometragem da caminhonete o ano tudo que vocês querem as informações da caminhonete para você ir lá correr e olhar essa mangueirinha sua aí que fica ó essas duas mangueirinhas aqui a mangueirinha que colocou lá vai lá e compra por metro compra por metro vai bonitinho alta temperatura não tem original nesse exato momento não tem original para trocar o cliente de fora vamos resolver para ele problema e esse pessoal quando garra na orelha esgarra na orelha assim morde do nariz e não larga meu amigo olha aí e viramos na posição correta agora que o kit conforto olha lá agora ficou até longe do escapamento agora colocamos separador de mola o famoso calço de molejo dois amortecedores caiaba na traseira novos aqui na água do mecânico a gente usa e recomenda amortecedor caiaba olha lá certo aqui o kit conforto também a gente só pegou de daqui para lá de lá para cá invertemos somente isso somente isso só montar o virado separador de mola aí ó os amortecedores a gente usa caiaba a gente usa e recomenda caiaba já falei que eu vou trocar esse arrumar espisa aqui né achei uma solução sensacional para ele tá aqui o jordi o nascido do produto colo águia o menino de ouro e ela ao ser mesmo vai trocar né aí trocou o semieixo tocou retentor e o remédio de agulha ali que lubrificou o barulho aqui ó aquele barulho de história é bem aqui assim ó como repetindo como eu já disse nesse caso tem que ficar semieixo mas para trabalhar não tem não é que tem que fazer isso aqui também ao retentor que troca esse aqui ó olha ele aí e trocamos desse lado também ó e ele é nova e o as mangueiras que vocês viram lá novinhas as mangueiras no lugar e aí é isso aí daqui a pouco a gente vai conferir o radiador vai ser colocado novo também tá radiador colocado novo quilometragem netão 230 mil quilômetros rodados 230 mil quilômetros rodados o vídeo de sabadão tem que ser surtidão menino chinês tá aqui agarrado na orelha trocando o rolamento dessa tritão ali ó rolamento da tritão ali ó o nome dianteiro dessa tritão talvez vai tocar vai fazer o cano o tanque hoje já desmontou já desmontou abriu a boca dela enviar quando foi vou ver a sujeira dele por dentro tanque de tritão senhora 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 tanque de tritão o menino do chinês tá aqui o que ele vai ver o tempo dele se dá para fazer a caixa de direção beleza e aqui ó e a do nosso escrito fez fez o freio traseiro protocolo águia olha aí campana pintada a limpeza por dentro vocês conhecem buchas de bandeja olha aqui buchas de bandeja pivô bucha de bandeja tudo lavada lá peça lavada montada e aqui na frente aqui essa dupla aqui ó jorge e pequeno samurai radiador novo como eu falei para vocês radiador novo foi feita a lavagem do painel frontal estão vendo aqui ó tudo lavado aqui ó ó pequeno samurai lavando ali ó funil para colocar o óleo aqui ó e as mangueiras já mostrei as mangueiras né olá é sensacional senhores sensacional aqui ó só tá agarrado na orelha da caminhonete assim que abrir o tanque então vamos ver o tanque de tritão sujo a gente vai fazer um tempo no outro um tanque de tritão né ó já removeu o tanque o tanque o tanque removido e agora agarrar na orelha e olha aí o tanque da tritão senhoras e senhores aqui fazendo a pré-lavagem já fez a pré-lavagem né parte de cima que toda lavada agora e já tiramos o o tanque e o pequeno samurai tá voltando aqui e vai mostrar para vocês já já e fala pequeno samurai mostra ali o a gordura que você falou que tá ali na e aí ó ó ó olha aí senhoras e senhores a borra do biodiesel olha que beleza aí ó 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 Parece que é uma cola Parece uma cola, tá vendo? O que é aquele pescador? Como é que tá aqui a sujeira? Aí, ó Ó Nossa, aí Parece uma gelatina Parece um caramelo, né? Olha o tanque da Triton aberto aí Cheio de burra dentro É complicado, né? Então vamos ver um vídeo duplo impacto agora, senhoras e senhores aqui A Triton tá ali, ó A Triton do nosso inscrito ali Da Triton de cliente nosso antigo E aqui a A Triton no inscrito Pessoal fazendo aquela troca De presilhas aí, ó Ó o Jorge aí, já agarrou Deixa eu cair de lá pra cá, por causa da luz Já agarrou aqui no Na caixinha de presilha, olha aí O que é isso, gente? Olha só Olha isso Olha a direção novo A caminete vai ser daqui até mais macia Esse semieixo aqui Não trocou não Ficou só o retentor nesse lado aqui, né? Ficou que foi o retentor, né? Aquele lado foi só o confeito Do lado de lá foi um semieixo, senhoras e senhores Rapaz, já estão na finalização já Já estão na arte final já, ó As presilhas novas Onde precisar Vamos colocar O que tem de presilha automotiva Tem nessa caixa aí Encaixa tudo No protocolo águia Vocês já conhecem, né? Vocês já conhecem O protocolo águia É isso aí, senhoras e senhores Aqui a Triton já tá com Os cubos trocados Com os dois cubos dianteiros da Triton, tá? Olha as caixas deles aí, ó Os cubos aqui Um aqui E outro lá, ó E ele mesmo no comando do ataque O menino mais chinês do mundo Filho de Dona Soler Olha só o serviço dele Lavou os filhos Lavou os cenizos O que é isso, menino chinês? Você também tá Um menino chinês, hein? Comprou ferramenta nova hoje Tá alegre a ferramenta dele nova lá, ó Pra um martelete, ó É, menino chinês Lembra que falamos Hilux Black Edition? Olha a frente dela aí Acho que eu tinha mostrado já a frente dela Olha aí E ali, senhoras e senhores Olha só Vou pegar uma pravinha nova aqui Pravinha nova ali A cantadinha da turbina Dessa geração aqui, ó Escuta Se você tiver uma Hilux desse ano aqui De 2002, 2015 Tivesse a cantadinha da turbina aí, ó Esse subiuzinho Não se averte com isso E nem vá se iludir É normal A pista é normal isso aí Vamos lá agora Que o pequeno samurai me chamou aqui Pra ver o tanque, senhoras e senhores O tanque tá Parece que tem uma cola dentro Parece que tem uma cola dentro do tanque Olha aqui Olha aqui vocês estão vendo aí agora fala bem como é que a gente tira isso aí de dentro fala para mim e eu vou ver se ele consegue separar isso e nesse vídeo o que que vem de ver o que que é isso aí do que que se trata a substância aí tá o tanque está tomada disso aí ó o tanque da caminete está tomada disso aí e não é tão qualquer letra isso não me engano 130 mil vamos ver daqui a pouco olha isso eu tô colocando de lado aqui ó então entendeu né as imagens aqui ação de lado e olha isso aí e esse motor 3.2 é bruto tanto desse jeito a gente nem sabe que que substância é essa e aqui chegou rodando aqui é bruto é bruto esse 3.2 4 m 40 é bruto é um dos melhores motores do mundo certo eu tô escutando aqui a piadinha da turbina escuta daqui ó tá aqui ó eu tô vamos agarrando na orelha dessa tritão aqui vídeo de sabadão tem que ser estudidão falando do da Zizidop tá com na na civilização e encerrando a do nosso escrito Black Edition ali ele mesmo pequeno tem que ter um samurai agarrado na orelha e iniciando os trabalhos para o balanço o alinhamento é e eu falei que ele tirou não ele deletou a reforma os crôni de alete né que ela tinha de cromado ó ficou tudo pretinho as rodas olha aí show de bola tem um kit altura nela ele comprou assim ele falou para gente comprou ela dessa maneira aí aí olhar meticuloso dele olhar de profissionalismo absoluto olhar de quem sabe o que faz seus filhos de Dona Salete peito de aço aí lavado lá para cá que é melhor aqui ó peito de aço lavado parafusos colocado a bandeja foi trocado bucha de bandeja pivô a bandeja protocolizada vocês conhecem aqui esse lado também certo e aí em breve ele falou vamos fazer o óleo de câmera o óleo de campo não foi feito nessa mas não foi não tô vendo protocolo águia passado aqui ele falou que tinha trocador aqui Ah é tá certo tá certo você lembrou esse detalhe que o samurai falou ele falou que trocou e daqui ela tá com duzentos e trinta e cinco isso né eu vou 250 mil aí vim fazer descarbonização limpeza de tanque e óleo de câmbio beleza senhores graxas o graxas o o dia que a neta aí ó como protocolo águia aplicado nela que vocês conhecem já tiramos o barulho daqui aqui obviamente tirou o meu e dali tirou barulho e agora essa daqui se eu vá lembrando em essa dica do da mangueira ali e essa dica da mangueira ali vale um motor em vale o motor escrito nosso que é por causa daquela mangueirinha ali bom então gente baixou água corre na mangueira ali claro você não tem você não vai ter a ferramenta de pôr pressão então você pega leva na oficina ou dá para partir na caminhonete vai lá e checa a mangueira do jeito que eu falei ali cuidado você não se queimar tá cuidado você não se queimar para com essa minha de câncer de ficar querendo fazer em casa mentindo para si você tem medo dizendo que não tem mecânico bom na sua cidade tem só que o mecânico bom na sua cidade é mais caro aí você fica falando que não tem então vai lá eu vi eu agora se bem que tem cliente tem escrito nosso que fala aqui ele fala não eu quero levar no mecânico bom mas não acha não acha então é isso vamos mas de qualquer maneira cuidado tá aqui é um aqui demanda cuidado que aqui se eu se folhasse a ferramenta já tem que estar quente subindo ele vai estar fervendo cuidado beleza então vamos lá porque essa mulher tá encerrando aqui claro ele vai botar na plataforma ainda para de criticar dia frisinha você ia criticar né ele olha ele tá só preparando aqui deixa ele trabalhar olha aí tá trabalhando deixa ele olhar ele começa no zóio e tudo ó o o piso aqui nós vamos dar um jeito nesse piso hein nós vamos colocar um produto aqui agora finalizando a revisão lá no limpador de para-brisa senhoras e senhores estamos fazendo a começo estamos praticamente no primeiro mês de época de chuva o pequeno samurai dando um talento ali ó detalhe protocolo águia e aí senhoras e senhores estamos colocando aqui o produto certo é época de chuva é necessário é necessário ter cuidado com limpadores se a gente limpa limpa o bico ejetor aqui ó limpa esse bico ejetor aqui que é uma dica para limpar esse bico pega um fio um fio um fio qualquer fio só que tem que ele sei não pode ser aquele fio só tem que ser aquele fio cheio de que tipo um cabinho pega descasca ele pega uma perninha daquela e limpa a saída aqui pronto você faz da o fio tá lenta lá o acabamento da pequeno samurai ali o pessoal colocando água aqui o pequeno samurai acabou alinhamento falar testando e tá nós em senhores e tá nós é isso aí eu falei o ano 2013 não se inscrito tá com duzentos e poucos mil quilômetros e é isso aí senhoras e olha lá e olha lá é sensacional né então foi uma revisão você acompanharam a dica preciosíssima das mangueiras de arrefecimento da turbina são mangueiras de borracha certo e aí você ou seja aqui no BDA você aprende a cuidar da sua caminhonete tá tranquilo os pneus do Osmani estão aqui ainda você deve estar perguntando que a gente mandou pintar as rodas tá eu tava colocando uma roda se viram no vídeo e aí tiramos mandando pintar as rodas aí tá aqui os cinco pneus dele aqui ó vai ser uma roda pintada bonitinho certo do jeito tem que ser e vamos acompanhar o término dessa triton aqui com a o tanque já falando para o cliente tá de molho ali ele que o carro hoje falou não dá não me pôr ainda o tanque tá acima do normal aquela substância gosmeta lá dentro tranquilo e aí a Hilux Black Edition o nosso escrito gostar em 20 sabadão tem que ser surtidão não é mesmo então é isso aí a caminhonete escrita pronta tem Starlink ó o Elon Musk e eu falei sabe passado eu falei numa Live né falou o Trump ganhou não ganhou acho que a maioria do pessoal do canal queria que ele ganhasse beleza mas a gente precisa trabalhar do mesmo jeito tá bom e quem não sustenta é o Deus do Israel ali Toyota Black Edition legal né legal isso aqui eu acredito que é o pessoal da que faz o Chrome Delete coloca essas plaquinhas de alumínio eu tinha que fazer uma plaquinha de alumínio dessa aqui para do protocolo águia né eu prometi e não hein rapaz eu tô nessa plaquinha aqui lembrei achei legal hein e vamos fazer uma plaquinha colocar nos carros do protocolo águia seria top seria só vamos lá então vamos pensar vamos pensar não tinha que já tinha que ter feito a plaquinha né E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Após a musiquinha de despedida dos nossos inscritos, vamos conferir o tanque da Triton. Como é que ficou? Olha lá, senhoras e senhores, esses meninos. Na verdade que foi um menino chinês, vizinha? Menino chinês, filho de lança léssica, menino mais chinês do Brasil do mundo. Falando nele, falando do menino mais chinês do mundo, olha a limpeza que ele fez aqui. Lembra a cor que estava isso aqui, senhoras e senhores? Olha a cor que estava isso aqui. Um pequeno samurai passava a mão assim, vinha aquela cola na mão, olha agora aí. Só que está aqui praticamente 24 horas lavando esse tanque, tá? 24 horas, senhoras e senhores. Olha aí, desce. Ó, já coloca a boia nova logo. Já coloca o setor de nível logo novo. Já coloca que você já resolve o problema, entendeu? Você já resolve o problema. Porque essa boia está parada ali, tá? Você tirou ela, mexeu, vai dar problema. Olha aí. Que é isso, menino chinês? Olha isso, senhores. Rapaz, olha lá. Olha ali. É um menino muito chinês, né? É um menino muito chinês, né? Olha isso. Sensacional, não é isso, senhoras e senhores? Sensacional, ó. Repetindo 24 horas. Começamos ontem o serviço, ó. São 8h22 da manhã. Começamos ontem, escrito esse vídeo duplo impacto de sabadão sensacional. Um vídeo, uma caminhonete de inscrito e um tanque de caminhonete com contaminação de borra. Absurdo desse biodiesel comédia aí, desse diesel que eu vou falar pra vocês, viu? Olha. Existe um esforço de demonização dos carros a combustão, né? Gasolina com álcool, diesel com biodiesel. Que aí você começa a duvidar da eficácia ambiental desses recursos. Quando, na verdade, o que parece que eles estão demonizando os veículos com motores a combustão. Mas tá. Como eu já disse em outros vídeos, temos que nos defender e lavar o tanque com maior periodicidade e usar aditivo. Obrigatoriamente. E quando for adotar um aditivo com um bardal, que a gente nos recomenda aqui o bardal, você lava o tanque primeiro. Porque se você colocar um bardal dentro dessa sujeira aí, vai soltar aquela gosma, vai pra bombibico e aí dá problema de bombibico. Você coloca a culpa no... 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 Você vai colocar a culpa no... No aditivo. E não é, gente. Aditivo, gente. Aditivo. Um aditivo de procedência bom em combustível, ele não causa defeito. Ele não causa. Ele revela defeito que estava lá. Entendeu? Olha o amortecedor aqui, ó. Desfeito de estrada. Com problema, ó. 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 Filho de sabadão tem que ser surtidão, né? Então, e esse amortecedor aí? Não quer ver o amortecedor assim? Olha aí. Que coisa, hein? Então, bora lá. Vamos montar o tanque agora. Protocolo águia, quando ele passa, você vê a diferença na hora, né? Olha aí. Semi-eixo. Foi mexido. Trocado o coifa. Só para variar essa coifa de dentro aqui, que estraga aquela beleza. Espelho foi lavado. Cubos trocados. Desse lado também. Mesma coifa trocada. Espelho. Espelho. Espelho, cubo. Espelho. Os dois cubos aqui, ó. Dois rolamentos com cubos com tudo, completo, ó. Dianteiro. Espelho. E aqui na traseira, o menino chinês regulando o freio. Que esse menino chinês é um menino muito chinês. E aqui, ó. Ó o tanque. Então, vocês viram a dificuldade para lavar esse tanque? Vocês viram que dificuldade para lavar esse tanque? A quantidade de sujeira. E uma gosma. Fala pra mim nos comentários. O que que você acha dessa gosma que apareceu aí no tanque aí? O que que você acha que é isso? É o biodiesel? É misturar o digest com o olho comum. É batizado no posto. Fala pra mim. O que que você achou daquela cola que tava aí dentro desse tanque aí? Agora tá lavado por dentro e por fora? Certo? Vai ser colocado num diesel novo. É regra. Limpeza de tanque ou troca de tanque. Tem que ser colocado o diesel de combustível novo. Regra. Isso é regra. Graxa azul. Graxa azul. A graxa tem que ser azul. Certo. Tritonzona. Aí ó. Detão quilometragem. Detão quilometragem. Detão. Cento e cinquenta e um mil quilômetros rodados. Cento e cinquenta e um mil km. Beleza? É isso aí. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Então tá aqui ó. A estradinha que vocês viram o amortecedor totalmente sem ação. Dois amortecedores no da dianteira. E aí ó. Caiaba amortecedores. Tem que ser caiaba gente. Melhor marca de amortecedores disponível. Não tem outro. Não adianta. Já testei vários aqui. E esse aqui resolve. E a garantia. Como eu tenho contato com a fábrica. A garantia é VaptVult. Beleza? E olha aqui. Esse aqui é o motor DS10. Mas vai ter um vídeo dela. E eu vou mostrar. Não. Deixa eu mostrar o DS10. É o motor DS10. Esse aqui é o motor da Hilux. Esperando aprovação. Mas deixa tudo. Essa Bruni mesmo. Que nós testou. Eu comprei uma pedra de Bruni. A gente fez um teste com ela. Mas no vídeo. Vocês vão ter um vídeo completo. Com esse serviço aí. Beleza? Aqui é a estradinha. Que recebeu os amortecedores. Dois. Aí eles aí. Show de bola, né? E aqui é Triton. Que fez esse serviço aí. Localizado. Não foi revisão, tá? Eu sempre repito isso pra vocês. Não é revisão. Foi os dois cubos dianteiros. O mortecedor. Dois cubos dianteiros. Limpeza de tanque. Não é revisão. O cliente nós estamos organizando aqui. Pra gente fazer uma revisão desse motor pra ele. É... Trocar o tensor da corrente. Aquele tensor que vai na lateral aqui. Que vocês já viram trocando. Regula a válvula. Vamos trocar o motor. Trocar os filtros. Carra de direção. Vamos dar aquele talento. Beleza? Aqui. Lá do Osmani. Chegou os pivôs. Olha o pivô novo. Que beleza, hein? Pivô novo. Então estamos montando a suspensão agora. Vamos já montar a suspensão. Vamos seguir aqui. Com a suspensão dela. Beleza, senhores. Então é isso aí. Vamos agarrar na orelha. E chega junto. Bom dia! Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Aqui está a vantagem de se usar bardal. Quilometragem de troca. 159.957. Quilometragem que era para ser trocado. 158. Andou por volta de 1.700 km a mais. Certo? É para ser trocado com 158.235. E está com 160 ali. Vamos agarrar 160 ali? Então está lá. O que acontece, senhores? Esse cliente fez o serviço aqui. Essa aqui é uma SW4 Total Black. Ela apareceu em um vídeo e tudo. Toda preta. E olha aqui. 158.235 a troca prevista. E hoje está com 159.957. Aí o cliente pegou e falou para mim assim. Não. Eu estou usando o produto ali de vocês. O bardal e tal. E aí ajuda a resistir esta quilometragem a massa. Vamos fazer o seguinte. Vamos antes de soltar o óleo ali. Vamos dar aquela conferida no aspecto dele. Ou na hora que ele estiver descendo a gente olha. Para a gente ter certeza de como está o óleo, o bardal. E aquilo que eu falo. É um pacote de aditivos, senhores. É um pacote de vitaminas aqui no motor. Por isso que vamos resistir dessa maneira. Beleza? Vamos lá então. Que vídeo sabadão tem que ser estudiante. Essa caminete apareceu no vídeo. Eu já mostrei um vídeo dela. Uma Starbuck 4 Total Black. Eu vou ver se eu acho o vídeo dela. Se eu achar esse vídeo dessa revisão. Eu coloco ele bem aqui. Se eu achar o vídeo. Beleza? É tanto vídeo que a gente achar um vídeo. Mas vamos lá. Vamos lá ver o óleo do motor. Senhoras e senhores. Vamos conferir o nível do óleo do motor aqui. O carro já está no elevador. Mas vai dar para a gente ver certinho. Vai lá George. Tira para nós ver ali. Olha aí. Que beleza hein. Ó. Vira ela. 12.000 km. Vira. Aí. Todo lado está melhor para ver. Volta lá. Aí. Volta. Aí aqui ó. Bem aqui ó. O nível aqui ó. Já ensinei várias vezes. Que aqui. E aqui. É nível do óleo do motor. Sem falar que não está muito preto ó. Senhoras e senhores. Estamos falando de um óleo. Com praticamente. 12.000 km. 12.000 km. Olha isso. Certo. E tá. Né Jorge. Tá. 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 Tá viscoso né cara. Dedômetro gente. Dedômetro. Não significa absolutamente nada. Não tem nenhum valor científico. Certo. Não faça. Chatonil. Que é isso cara. Agora até aumentou o nível. Olha aqui. Ela vai friando né. Olha aqui senhores e senhores. Olha o óleo da vareta aqui. Limpinho. E no nível. Dá um orgulho né. Dá um orgulho a gente vender esse óleo. Bão aqui. Olha o Repsol. Aqui os Vardal. Aqui ó. Isso aqui é muito bom. Ah e outra coisa. O Jorge vai tirar pra gente ver aqui. Filhos. Olha aqui ó. KN. Tá vendo. Aquele. Aquele filtro esportivo. Certo. Vamos lavar ele. Limpar. Eu quero ver se ele mantém limpa a parte da mangueira lá. Quem lembra. Que a Toyota passa poeira pra cá. Quando tá. Quando tá. Mesmo com óleo original. Quem lembra disso. Mesmo com filtro original. Passa-se a poeira. Foi até no vídeo da Substituta. Quem lembra. Foi no vídeo da Substituta. Que isso aconteceu. Eu mostrando que óleo original e passa pra dentro. Vamos ver o Jorge vai tirar aqui. Vamos ver a mangueira ali. Como é que tá. Beleza. Então vamos comprar essa troca de óleo junto aqui no vídeo sabadão. Vamos mostrar a eficiência desse filtro KN. Ou não. Que ele é mais eficiente. E aí dá um tapa na esportividade. Não é isso. E vamos comprar essa troca de óleo aqui também. Beleza. Que as duas caminhonetes do vídeo. Tanto a Triton. Quanto a do nosso inscrito. Já partiram. Vamos terminar com essa aqui. Para a gente correr para as perguntas. Beleza. A gente tá na dúvida. Se esse alojamento do filtro de ar. Foi limpo. Antes ou depois da instalação do filtro KN. Aqui ó. KN. É isso né. KN. KN. Made in the state of America. Olha aí. Tá. Ali é a parte de baixo. Beleza. Normal. Tá sujo. E tem que tá sujo mesmo. Essa aqui já é a parte de cima. Onde o fluxo de ar. Passa para dentro do motor. Aquela poeirinha. É bem menos. Né. Filtro caindo. E o pessoal gava ele. Fala que ele é o bicho. Tá até pensando em colocar na trovada para viajar. Olha aqui. Só que a gente não tem certeza se foi limpo. Esta. Esta mangueira. Certo. A gente vai fazer o que. Vamos limpar essa mangueira. Limpar o alojamento agora. Deixar limpíssimo. Vamos dar uma limpada no filtro de ar meu. No filtro propriamente dito. Tirar essas folhas. Limpar ele. Limpar tudo e montar. E se der tudo certo. A gente vai. Numa próxima troca de óleo. Dessa SW4. Totalmente preta. Quem lembra do vídeo dela. Que eu mostrei que até que a letra dela tava preta. Aqui ó. Lembra desse vídeo. Então o cliente tá aqui fazendo o serviço novamente conosco. Beleza. O Jorge tá agarrado na orelha. E como é vídeo de sabadão. Tem que falar do carro dos inscritos né. Eu não sei se eu faço uma tomada para esse serviço. Olha o menino chinês aqui. Tirando a folga da coluna de direção. Da Zizitope. Olha aí. Esse menino chinês demais. Lubrificando a coluna. Então não foi feito antes. Não. Foi feito. Mas só que aí deu. Um. Aqueles barulhinhos. Aquelas coisas. A gente refaz. Como eu expliquei para vocês. Então tá aí ele mesmo. Filho de dona. Xalete. O menino mais chinês que existe no mundo. Agarrado na orelha ali ó. E o Jorge agarrado na orelha de cá. Na orelha da Zizitope ou da Zizitope. E chega. Tá. Olha lá. Eu tô olhando ali ó. Vai tirar o filtro de combustível. Daqui a pouco a gente confere esse filtro também. Beleza. Aquela sujeira do fundo lá. Obviamente. Já falei para vocês né. Filtro tem que tá sujo. O filtro tem que tá sujo tá. Senhoras e senhores. Se ele não tá sujo. Ele não tá. Filtrando. Essa sujeira aí. É a normal que sempre tem. Nada fora do. Do. Nada de borra né Jorge. Então tá aquela. Goma né. Aquela prasta. Olha lá. Uma sujeira normal vamos dizer. Filtro bom dura pouco. Já ensinei para vocês. E filtro bom tem que sujar. Olha isso. Filtro bom tem que tá sujo. Senão não funciona direito. Beleza. Sensacional. Ah. Olha o que vai trocar na caminhonete aqui ó. O espelho. E agora o Dimas vem com tudo hein. Para partimos para as perguntas. Vamos encerrar com quem começou essa caminhonete aqui óh the movei o motor fora e assim vou contar a história desse motor removido. Acho que eu vou contar a história desse motor removido Na área de membros Tem um negócio muito interessante desse motor aqui Certo? Muito interessante sobre remarcação Mas eu vou contar lá na área de membros Não vou contar aqui não, se você quer ouvir essa história Vai na área de membros Aqui o motor chegou desce e desce Mas eu vou gravar no vídeo dela Esse motor chegou desce e desce Estamos preparando ele para lavar E para finalizar Aqui eu já falei desse motor Que é a 111 aqui Então está isso Vamos lá Aqui é a SW4 Totalmente black Troca de óleo Busca de bandeja, pivô Aí o espelho desse lado Acabou o nosso Está aqui, fui lá buscar Vai trocar O espelho desse lado aqui E aí A gente Esse lado já trocou Por isso que eu falei para você Que o Dimas ia montar na alma Olha o espelho aí E foi balanceado Se balanceou Você já sabe Balanceou Protocolo Olha aí Olha aí A revisão Troca de óleo Nossa Estepe Devidamente Lavado Lubrificado Olha que beleza Show de bola Né Esse top está ali Como vocês viram Estamos mexendo na coluna de direção Isso é normal Tá gente Quando você mexe Ela arranca a coluna fora Vamos mexer nela Ah Netão Não era para estar pronto isso Netão Era Era para estar pronto Sim Verdade Mas o problema gente Que existe assentamento Você monta tudo Assentou Por isso que eu faço 10 mil quilômetros Vai assentar Vai precisar barulhos Que ninguém imaginou Que teria E nesse caso Que o top não foi diferente Eu estamos tentando Fabricar A fabricar Estamos tentando Ajustar a coluna ali Vamos ajustar a coluna E finalizar Ela totalmente Beleza Estradinha aqui Foi troca de amortecedores E é isso aí O carro do Diogão Que eu mostrei Estrada de membros O negócio de recuperar Cabeçote Tá ali o problema Não adianta E assim A gente Vai começar Iremos começar Deixa eu ficar aqui Ah essa luz branca aqui Se eu não me engano É 2013 Bomba e bico Então Vamos ver o ano Certinho dela Veremos o ano Dessa caminhonete O pico 6 fios E vamos ver Então desse aqui não 23, 24 Então essa aqui Estava aqui antes Pra onde que eu tô Pra onde eu tô Pra onde eu tô filmando Ali o portão Tá bonito o portão Será que ficou bonito Essa parte aí Então essa aqui é o S De outro veículo aí 23, 24 Gravação recebida Ligação interrompida Olha aqui A dupla George e Muso Graxa azul Graxa azul Graxa azul A graxa tem que ser azul E a padrão protocolo Agraxa azul Bem mesmo Muito bem Muito bem Agora sim Aquela F lá Que eu tava vendo Era de uma veículo 23 e 24 Depois eu vou contar Essa história Dela aí Lá na área de membros Vamos do seguinte Vamos partir Pra aquele momento Que você esperou A semana inteira Ah Antes de partir Aquele momento Eu coloco na área De cena pós-credits Cena pós-credits Cenas pós-credits Bom, os caras Vamos começar agora O momento mais esperado Da semana Pergunte ao Mecânico Netão E ao Perito Migui Para nós Para nós Para nós Para nossa alegria Grande momento Mais um vídeo De sabadão E com ele O Pergunte ao Mecânico Migui E ao Mecânico Netão Pra vocês que acompanharam Esse vídeo até aqui Estão perguntando Netão Mas que inscrito Passou esse problema Nessas vangueiras Senhoras e senhores Foi o Francion Sim, Francion Junior Ele me deu Uma pedra Busca aquela pedra lá Busca aquela pedra lá Pedra Busca ela Qual é ela Pause Vai lá Vai lá Que eu vou contar Na história Ele veio aqui em 2020 Fez a remoção De motor dele Veio nos visitar Fez a remoção A instalação Do motor dele Pra vazamento Certo Este vídeo aqui Neste vídeo A gente fez o serviço Pra ele E começamos E tal E graças a Deus Tudo muito bem Quatro anos Depois disso A caminhonete Rompeu as mangueiras E ele foi ver Só quando era Tarde demais Aí ele me passou Como é que ficou E tal Tudo que estragou E eu falei Então senhor Eu conheço esse motor Eu conheço Aquecimento de motor A diesel Certo Aqui ó Isso aqui é uma bauxita É bauxita É bauxita É manganês Olha aí Olha o Haddad ali Bauxita ou manganês Lembranças de Porto Tombreta Pará 2020 Olha aí Ele fez pra mim É um material Sensacional Após a participação Dos nossos Fornecedores Aqui ó Tá vendo Bauxita É manganês ou bauxita Agora eu esqueci Que pedra é essa aqui Ele fez pra mim Tá aqui ó Ele fez? É Ele fez aqui ó Colocou certinho Bonitinho E aí ele falou Que agora eu esqueci Que agora ele trabalha Na mina dessa Desse substância aí E foi a Hilux deles Que deu problema E aí no vídeo De membros Vocês viram A análise de membros Que eu falei Dos motores E as burocracias Pra trocar motor Certo? E aí eu falei Falei pra ele Falei assim O Eu te aconselho A trocar esse motor Se não trocar esse motor Se não for trocar o motor Você fala o seguinte Você Vende o carro No jeito que tá Faz a conta De quanto você vai gastar Pra arrumar Certo? E de quanto você vai Apurar nela Nessas condições O carro é excelente Sensacional O carro é excelente Então Tá muito bom Mas infelizmente Vendeu o motor Por causa daquela mangueirinha Falta d'água Então foi ele Beleza? Que desse problema aí E aí Por coincidência Apareceu uma camionete aqui Com falta d'água Então gente Eu digo que foi o seguinte Falta água Baixando Vou repetir aqui Você começou a baixar Não brinca com arrefecimento Não Aliás Nenhum vazamento Você brinca Porque Você pode ter problema Mas O de água Você viu Começou a baixar E ainda mais Se for que nem O dos queridos Nosso Você fala Rapaz Tá baixando aí Eu não vejo onde é Ele falava Eu não vejo onde é E E aí A gente colocou o aparelho E mostrou Falando nisso Durante o vídeo Pra mim Que eu tinha gravado Tinha colocado a parte Onde a gente Estava fazendo o primeiro teste Estourou a mangueira Junto Lá Que soltou a mangueira Do reservatório A mangueira Você vira A batadeira Posicionada Errada A gente botou pressão A mangueira Tuf Ficou fora Mas é o seguinte Eu vou botar Essa parte Agora Precisa assistir Do que a gente gravou Agora A gente tava gravando Estourou Tomou um susto Vai Assiste aí Numa velocidade É a mangueira Assistiram aí Então Se eu não me engano Eu tô ficando velho Não sei Durante o vídeo Eu falei que ia colocar essa parte Depois eu tava editando Não vi a parte Mas coloquei agora A gente tava com a máquina Tô ficando pressão Do pouco Escapou Jogou toda a água fora Mas eu pergunto durante o vídeo Se fosse com o seu veículo Você iria querer Que a gente desse O fluido Ou você iria entender Que o fluido Tinha um defeito Colocar Mas enfim Vocês tiram agora O momento aí E a gente tá com 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 esse problema Ou melhor O Francion Tá com os problemas Beleza Então Se eu tô com o Corolla Aqui acendendo A luz de gestão Tudo indica Que é a bateria Com o problema Bateria Aquilo que eu expliquei Várias vezes E a bateria É original Então O carro é 2017 Se não me engano 2018 A bateria já vai Mais de 5 anos Do carro O carro tem 30 mil km A bateria tem Todo esse tempo Então não adianta Beleza Porque as vezes Um carro com 30 mil Deu mais partida Do que um carro com 100 mil Já parou pensar nisso? Vou repetir Um carro com 30 mil km Pode ter dado Muito mais partida Do que um carro com 100 mil Porque o carro com 30 mil É aquele veículo Que o cara sai daqui Vai pra casa e volta Esse daqui vai pra casa e volta Ou seja No mínimo No mínimo Ele deu 4 partidas por dia Um carro De estrada Deu partida Uma vez de manhã E desligou E foi da partida Só no outro dia Porque ele tá na estrada Entenderam? A vez um carro com 30 mil Vou repetir A vez um carro com 30 mil km Deu muito mais partida Do que um carro com 100 mil Depois dessa introdução Falando pra vocês Essa dica de ouro De bateria Vamos Vamos Falar deles Mig? Agora não é mais Os lanjinhos É malvindo Mas não é o lanjinho Mas isso aqui É o boné dos malvindos Agora os homens sensíveis Os sensíveis Os criados com vó Os criados com vó Apareceram Sabe o senhor? Essa é demais Dá uma olhada Nesse criado com vó aqui Solta pipa No ventilador Certo? Ele fala pra mãe dele Ô mãe Tira a gordura do bife Mãe Tira a gordura do bife Eu não como gordura do bife Entendeu? A mãe dele Vem tirar o espinho do peixe Ele não dorme no escuro Entendeu? Ele Vocês tem que ver Esse aqui é criado com vó Não come fígado frito Certo? É Olha Eu já comi fígado Já comeu alho O Mig já comeu alho Fulinho Não, não Não, não Vem, que que foi? Já comi a pimenta muito, muito friosa Que é lá Pode Só que foi isso do zói Mais comigo Legal Legal galera A explicação Legal Garena Legal Até escrever errado Não, tá certo Eu que li Eu que li Legal galera A explicação Legal galera A explicação Mas grava o vídeo Se os caras Tá fazendo barulho Aí em volta Tive que ver Nas duas vezes Para entender Mais bacana Valeu Um abraço Aí eu falei pra ele Ironicamente assim Vou ativar o modo silencioso Senhores, o mal-vindinho aqui O sensível aqui Tá achando que tem barulho da oficina Eu ainda grito Quando eu tô gravando Vídeo Eu sempre grito assim O que significa Chininha Quando eu grito vídeo Tá lá Você viu o vinho chinês aí Ele tem que tomar água Aí o que acontece Senhores Ainda nós temos esse cuidado Certo aqui De fazer menos barulho possível E o menino Que solta O menino aqui Que tem pantufa O homem de pantufas Aqui ó O homem de pantufa Não é Eu já sei Aqui nesse canal Agora vai ser mais um personagem Jô mimizeta Você é o homem de pantufa Homem não Homem não Homem é coisa boa Não Rapaz de pantufa Rapaz também não né Moleque Moleque de pantufa Pede moleque de pantufa Então senhoras e senhores Olha aí Tudo comigo E o pior Que a maioria Fala assim Não netão Deixa o barulho É oficina Eu gosto do barulho Você é daquele Que gosta do barulho Ou você quer Um moto delicioso Aqui Igual O jovem de pantufa Aqui Jovem de pantufa Igual o jovem de pantufa Olha isso aqui Aí Fala pra mim Beleza Pronto Bom Deixa ele pra lá Deixa ele pra lá Com sua pantufa Carlos de fácil Olha aqui Senhoras e senhores Esse vídeo Está de alerta Esse vídeo Está de alerta Vocês viram as mangueiras Da Raylux ali E agora o carro De fácil Minha acabou de quebrar Com 90 mil quilômetros Minha o que Minha corredentada Numa S10 Ele fez comentário Numa S10 E tá com 90 mil km Beleza Senhoras e senhores Senhoras e senhores Troque a corredentada Da sua S10 Eu diria No máximo 100 mil Não é tão Mas com 90 arrebentou Eu não sei Se ele tem essa caminhonete Desde zero Pode ter sido voltada A quilometragem Certo No vídeo Dos membros Eu falo ali De um Um motor Que é um motor ali Que vai ser trocado Na S10 aqui Por causa de aquecimento Mas essa caminhonete Que eu tô gravando o vídeo Em breve Que vai ter esse vídeo E eu falo Vou trocar a corredentada Porque eu não sei Se essa corredentada Eu não sei Aquele motor E se eu deixo Eu troco esse motor Olha só Eu troco esse motor Tá na garantia Da pessoa que vendeu lá Não fui eu que vendi motor E aí eu vou fazer A instalação do motor Aí a corredentada Arrebenta Vamos falar assim Porque vocês não trocaram Essa corredentada E que agora A pessoa se arrebenta Vai ficar um jogo De empurrar Que você não trocar o arrebentado Que o mecânico não te orientou Você falou que tá na garantia Gente O melhor a fazer É Prever esse tipo de situação E já resolver No caso aqui Do caso desse motor Vai ser trocado No caso do caso De fácil Arrebentou com 90 mil Cara O manual da S10 Manda trocar com 220 O CVL 240 Uso normal Com 90 mil Arrebentou gente S10 tem um problema Sérgio corredentada Tá É complicado Se eu comprar Se eu comprar esse 10 Eu trocaria com os 90 Eu acho Mas o lombo é meu Eu vou lá saber O que você fez E agora o lombo é teu Então se vira rapaz Cláudia Rodrigues Por hoje Vídeo caveira Me tiram a dúvida Esse bloco é o mesmo Da Hilux S10 Que é o 2009 Aí eu respondi Já esse não Senhor senhores Quando a gente fala Que o bloco K Da Hilux Atende Veio pro Brasil De 96 De 1996 Na primeira SW4 3.0 A 2015 Na última Hilux SW4 3.0 O bloco é o mesmo É somente nos motores A diesel Tá Deixa eu Melhorar Essa informação É somente nos motores A diesel Que o bloco é o mesmo Motor a gasolina É outra situação Beleza Ela perguntou esse bloco Naquele vídeo sensacional De segunda-feira A gente fazendo um serviço De vazamento No motor de SW4 Portanto O bloco K Da Hilux É somente Nos motores A diesel Que é o mesmo Motor a gasolina É outro bloco É outra estrutura É outro tudo Tranquilo O Kleber RMP Nos relatou aqui Um problema Com o logista Gente Eu contei No vídeo Sá passado Uma picaretagem De logista Ele falou assim Eu comprei Eu tomei um ferro pesado Com o garagista Logista A mesma coisa Comprei um Honda Fit 2003-2004 Com 28.000 km Aí Aos 45.000 km O CVT Começou a trepidar Fui levar na Honda E esse Fit Já tinha feito A revisão De 60.000 km O painel Estava 28.000 Quando comprei E no dia do defeito 48.000 km Senhoras e senhores Quantos quilômetros Foi voltado Ninguém sabe Desde então Nunca mais Comprei carro usado Só zero Um CVT Nessa época Não tinha conserto E era uma caixa nova Isso foi 2005-2006 O carro valia 28.000 km E o conserto Ficou 16.000 km Praticamente 60% Do valor Do veículo Tudo isso Caras e senhores Imagina então Você com um carro De 100.000 Gastar 60.000 Recove Para arrumar Vou repetir Você imagina Com um carro De 100.000 Gastar 60 Para arrumar Por causa Do que? De ficaretagem A verdadeira Ficaretagem Que temos Que temos Do Brasil Hoje É essa aqui É essa aqui É essa aqui Garagistas Garagistas Com esse tipo De prática E o problema O problema A maior vantagem Da Honda E da Toyota É o problema Delas Como são carros De muita qualidade Eles voltam A quilometragem E parece realmente Que aquela quilometragem Baixa É real Devido a alta Qualidade Do veículo Em questão A qualidade É tão boa Que o carro Estraga Eles voltam E não apresenta Entendeu? O carro tem Alto quilometragem Mas não apresenta Alto quilometragem Em que outras marcas Outras marcas Voltam É Tem uma quilometragem Baixa real E não parece Parece que é mais velho Como diz um amigo meu O Toyota Não fica velho O carro do Toyota Não fica velho Realmente Então gente Esse é um grande problema Cadê que jornalistas Cadê os jornalistas Que não falam Sobre isso aqui Aqui nesse canal Eu já falei aqui Eu botei um vídeo Faz tempo Um vídeo lá no começo Do canal Uma picaretagem Da braba Os caras pegaram Um Ford Edge Para vender Para um cliente E pegaram O Ford Edge E roubaram A suspensão Do carro O cara Fogou com o Ford Edge O que é o Ford Edge? Uma bombinha O lado assim A suspensão Do lado Era toda mexida Tá um vídeo No canal aí Eu tenho quase certeza Que ele deixou o carro lá Chegou o Ford Edge Com o problema Naquele lado A suspensão Eles arrancaram A suspensão Do carro Todinha E pegaram Do carro bom dele Que era um carro Muito bom Novinho E trocaram Tá no canal Esse vídeo aqui Miga Quanto vídeo É bem longe Bem longe Fazer o seguinte Aperta no botãozinho Vídeos antigos Fazer o seguinte Eu vou botar esse vídeo Amanhã de manhã Para vocês assistirem Beleza? O link está aqui Mas amanhã de manhã Vou pôr Não vale a pena ver de novo Amanhã de manhã O que você acha de fazer? Pegar uns vídeos Que eu acho legal Do canal E colocar Nos domingos de manhã Não vale a pena ver de novo O que você acha disso? Davidson Netão Show de vídeo Eu te pergunto Olha o Repsol 75 da alumina Para os diferenciais E a carga de transmissão Você aprova? Cara Que pergunta Cara Eu não queria receber Essa pergunta aqui Olha lá Não acredito A gente é Aqui nós somos Revendedor autorizado Repsol Repsol De marcas premium Certo? Marca premium Para mim Qual que é? Repsol Mobil e motor São excelentes marcas de óleo Certo? Para mim A Repsol Tem um preço justo E uma linha completa Para todas as caminete O que precisa de fluido Para a caminete Dificilmente A Repsol Não tem Certo? Só que não tem tudo Sempre falta Mas É a marca mais completa E tá aqui rapaz Claro que eu indico Indico com veemência ainda Certo? Aqui ó Esse aqui ó É o GL5 Para diferencial Olha o que é Para o diferencial GL5 LSD GL5 LSD Sintese Esse aqui ó Tem que pôr esse Para a carga de transferência Que você falou aí Para o câmbio manual É esse aqui ó 75 da 90 GL4 GL5 Tranquilo? GL4 Esse é do câmbio Esse é do diferencial Então nos diferenciais Você pode botar esse aqui O GL5 Sintético O navigate Olha aqui senhoras e senhores Então como é que você tem Todos esses olhos aí? Porque a gente Tem uns contatos Olha aí Beleza? É isso aqui ó No motor é o 1040 Ou o 530 Tudo sintético Das caminhonetes Eu coloco na minha caminhonete O 5W40 Que eu já mostrei para vocês Em vídeo E em breve teremos O vídeo na área de membros Colocando um acessório Na provoada Para viagem Um perequetamento na frente E mais uma troca de óleo De viagem Então esperar mais Para o final do mês Certo? E lá vocês vejam Eu fazendo todo esse tipo De serviço Lá na trovoada Tranquilo senhoras e senhores Beleza? Eu aprovo E muito E mais Gilson Scott Netão As 10 W4 Saíram anuais Parabéns pelo trabalho E sua necessidade E capricho E pessoal Bora lá se emocionar No podcast Que o Netão participou Que é isso homem Que história Que Deus nos abençoe E me abençoe Para levar uma picada Para passar aí Com adesivo Olha a dica Do protocolo águia O Gilson quer fazer Vamos lá O Gilson quer fazer O Caminho águia De compostela E faça também Você que está atrás Da tela assistindo Muita gente E se inscreve também Deixe o like Ative o sininho E vira membro E vira membro E assiste o podcast mesmo Igual o Gilson Igual o Gilson comentou Esse podcast aqui Vamos ligar aí Aqui ó Vai nesse canal aqui ó É 66 podcast Vai tá lá o podcast Netão 66 podcast Passou a letra Aqui todinha O Gilson Primeira sua pergunta Obrigado Primeira pergunta Vamos responder Sim Saíram anuais Inclusive No No Encontro de 2022 24 De 22 Lá no Rio do Duquinho Tinha um inscrito nosso Lá Com SW4 Com campeão anual Você tá aí na live Fala seu nome aí Eu escrevi o nome dele aqui agora Rapaz Ele mostrou Trocou bandeja Levou pra mim as coisas Eu vou ver lá O nosso encontro Netão vai ter encontro Eu tô esperando Não sei Vamos não fazer o encontro aí Ô Dimas Vai dar pra fazer aí em Sorocaba Ou não Você vai estar viajando Fala aí Dimas Pra nós Não sei Sim Isso aí é o manual Enquanto o restante Obrigado Gilson Obrigado Cara E vai lá se emocionar Gente O podcast tá ali E obrigado Deus nos abençoe E venha fazer o caminho B de Ag Compostela Deus nos abençoe Doutor Pablo Ricardo Boa noite Será que essa queima precoce Do fluido a direção Da Railux Tem a ver com o DPF? Porque a minha Railux 22 Com 40 mil km Está bem queimado E a incrivelmente branca Não A única diferença Entre o DPF Será o calor gerado Pelo DPF? Aí o Roberto Tadá Falou assim Boa noite Pablo Eu troquei a minha Com 8 mil km Fazendo o intenso Sistema de direção E a aula Que é desde Aí Não coube aqui Senhora e senhores Ô Diogão Eu comprei Eu comprei um óleo Eu comprei o óleo Eu comprei o óleo Da Toyota agora Com o DPF Comprei um óleo Comprei o original Cara Eu falei Vou deixar aqui embaixo Deixa eu ver se está Por aqui Pera aí Doze segundos depois Muito bem Se você Ficar duvidando Da minha pessoa E colocar qualquer Cinco litros Eu vou te dar um Está bem Não está bem Não é verdade? Esse é o novo óleo Toyota Para o Motor Com filtro DPF Ô Nilde Olha pra mim aqui Nilde Nilde Alé Deixa eu Deixa eu Deixa eu Pegar a rotula Depois eu ponho de volta Vai lá Vamos lá Senhores e senhores Olha aqui Óleo do motor 100% sintético Formulado Para facilitar E prolongar A vida útil Do motor Além de manter A eficiência Do sistema De redução De emissões Dos gases Escapamento Dos vírus a diesel E a gasolina Facilita a partida E a rápida Tata Compatível Com o sistema De posto Atalamento Como filtro DPF Certo? Senhores e senhores A ceia C2 API SN Sintético Motor a diesel Que tem DPF Tem que ter Tem que ser sintético Pelo amor de Deus Tá aqui Eu fui lá comprar O pessoal tá falando Que tá usando o mesmo Não tá Óleo que tá usando As 22 de antes Ou melhor Na 21 22 Tem a 21 Até o meio do ano Que não tem Fio DPF E a 21 Do segundo semestre Tem Fio DPF Então a 21 22 tem Fio DPF É que nem aquela Hilux 1112 A 11 A 1011 A 1111 É um modelo Aí a 1112 É aquela frente nova Mas com bico antigo E a 12 Em diante A 1212 Vem com filtro Com bico 6 fios Beleza? Então tá aqui Não teima Senhoras e senhores Tá aqui A PSN E qual que a gente usa? E qual que a gente usa? E recomenda E recomenda Nesse caso da Repsol Ok É da Repsol 530 530 530 530 É pra motora gasolina 100% sintético 100% sintético Beleza? Esse aqui Ó A ceia C2 C3 A PISN Tá vendo? A ceia C2 C3 E a PISN E a PISN O da Toyota A ceia C2 E a PISN Tá aqui ó LowSaps Esse LowSaps É o que indica Que é pra usar Com fio DPF Então nós Esse aqui Esse 530 Aqui É pra motora gasolina Esse 1040 Aqui É até 2020 Tá aqui Ó Todas as caminhões Todo veículo do Toyota Até 2020 O 1040 Semi sintético Beleza? Olha aqui Olha essa gama De produtos Aqui pra motora Pra motores 530 Aqui Esse aqui Ó lá Vamos ver Se bem que esse aqui Vai ser pra motora gasolina Diz Quer ver? Esse aqui Ó Sintético Construir os motores Tal Mas esse que a gente usa No gasolina Beleza senhores? É isso aí ó Tranquilo? Então tá aí Então Vai lá Neuza Aproveitando Todo esse incêndio Pra apresentar O óleo Muito obrigado Aê Ó aqui ó Pra apresentar O novo óleo Da Toyota Tá aqui Porque o doutor Mauro Ricardo Perguntou do DPF Pode ser o DPF Doutor Pablo Eu vou fazer o seguinte Eu vou Fazer Eu vou pesquisar Esse motor Eu vou pesquisar Essa caminhonete Eu vou fazer um estudo Igual eu tô fazendo Com o 4N15 Pra gente descobrir O que ele tá acontecendo Vou descobrir O que aconteceu com a Toyota Também vou Gente Tá aqui Então você é toyoteiro Nunca fala os defeitos Da Toyota Que que eu tô fazendo Agora Então Seus senhores O seguinte O que tem de ter feito Eu falo O fato de eu ter uma memória Afetiva com a Toyota Por ter trabalhado lá Não quer dizer nada Beleza Então tá aqui ó Fique Fique claro Aquilo que eu já ensinei Antes da Toyota Lançar esse óleo Eu já tinha ensinado Isso aqui no canal E a Toyota agora Você tá me ouvindo Eu sou o ato sério Parágrafos 150 até 2020 Entendeu Pronto então Renato Santos Netão Por curiosidade Se o dono da caminhonete Permitir Coloca o curso de amedição Dessa Tem muita gente curiosa Eu sou um deles Não beleza Eu falo pra você Renato Você é tão gente boa Que eu vou falar pra você Essa revisão dessa caminhonete Aí Com o valor total De E 77 centavos Entendeu Então tranquilo Cara Tranquilo de fazer O serviço Você vê que a gente entrega valor A gente não tem Tem preço Só que não custa O protocolo Logo Não tem custo O protocolo É investimento E o protocolo É tem valor Ele valoriza Sua caminhonete E tem um relato De pessoas Que após fizeram a revisão Aqui e ofereceram Tabela FIP E acima de tabela FIP Após ver o vídeo Do carro aqui Da cursina Tem via Eu tenho Tem testemunho Tem testemunho Mas se coloca o testemunho Da pessoa Mandando áudio O malvindo Fala assim E como é que eu vou saber Que você não mandou O seu primo Mandar esse áudio Ah Zefzinho não Malvindo O que você fala Malvindo Por favor Precisa sua opinião Encontrei aqui no meu estado Na ZW4 Prata 56 Com 123.000 km E todas as revisões Na concessionária Aí vem a questão Você que já trabalhou Na concessionária Nessas revisões Que foram feitas nela Até este 123.000 km Se realmente foram feitas Com o nosso fiscal Comprovante Será que houve troca De óleo Fio do câmbio Óleo dos diferenciais Óleo do freio Óleo de direção Correios Fez amortecedores Essas trocas E algum outro serviço Troca de impressão Prevista no manual Obrigado E parabéns pela Aguialização Desta ZW4 preto Um forte abraço Só que vocês acharam De aguializar os veículos O que você acha Aguializar Fazer uma Aguialização O nosso ilustríssimo Dimas Godói Não gostei Você não gostou Da aguialização Não Protocolização Ah não sei Mas vamos lá Então vamos fazer o seguinte Então vamos lá Otão Júnior É Tamo Júnior Tá o nome dele Tamo Júnior Cara aqui é o seguinte Revisão na meu TEP de concessionária Era feito Inclusive Como ninguém tinha acesso A essas caminhões Nós fazíamos de tudo Lá de tudo Motor, câmbio, diferencial Troca de caixa evaporadora Troca de painel Troca de tudo Tinha funilaria lá no fundo A gente vendou Corolla no meio Fizemos de tudo já O Corolla foi usado Como carro Da oficina Não foi para vendido Não Claro Até que eu saí de lá Ele não foi vendido Agora se venderam Depois Eu não sei Mas o pessoal é muito sério Lá e quando se venderam Venderam Avisando a pessoa E dando baixa E tudo Mas vamos lá A revisão de concessionária Qual que é a vantagem Vamos usar Óleo original Certo? Mas esse óleo aqui Não perde em nada Para esse Tá? Esse óleo aqui Esse óleo aqui O Loussapes Para o fio DPF Esse óleo aqui Não perde em nada Para esse Recapitulando Para você não teimar É 530 Mas não é para motor a diesel Com o fio DPF Esse aqui É 530 Para motor a diesel Com o DPF E também estamos falando Os guerreiros Os landinhos Não teimaram Exatamente Os landinhos não tem mar Então tá aqui ó O motor a diesel 530 Certo? Então você vai usar Óleo original Peça original Se o mecânico Que for Nessa época toda Ele trocou as peças Assim programadas Para troca pela Toyota Em relação a Correio, amortecedor Direção Não Correio, amortecedor Pastilha Essas coisas Só trocou Na hora Que se desgastaram Não existe A quilometragem básica Para troca de amortecedor Pastilha Não Você só troca Na hora que desgasta Ou quando amortecedor Estoura Vaza Enfim Aí você troca Certo? Se não Não E mais Como ela está Com 123 mil quilômetros E a Toyota Tinha como norma Trocar óleo De transição De 40 em 40 mil Está na hora De fazer a troca Então você precisa Fazer a troca Fazer o pós-compra Protocolo Águia Se fosse você Eu vim aqui, né, mig? Fazer o Caminho Águia de Compostela Então faça o Caminho Águia de Compostela E traga E trago As Pós- whoever Aqui Tá naquela planilidade de fazer E independe de qualquer coisa Se a caminhonete tem histórico Rapaz, se ela está com essas revisões feitas em concessionária Tem Nota Fiscal Tem tudo, cara É sinal que o dono é muito caprichoso Aí você vai naquela playlist que tem aí no canal de como comprar caminhonete e tá lá aí você olha tudo aquilo que a gente tem naquela revista lá tanta coisa que tem até eu me esqueço de tanta coisa que a gente nele ali para comprar caminhonete eu compraria cara sem dúvida nenhuma a trovoada eu comprei por causa disso ela tava com 110 mil e tinha todas as revisões feitas até 110 mil a concessionária o funcionamento pode ser bonito mas a caminhonete tem que tá tudo bonito né tem que olhar tem que ser um conjunto de fatores não é mesmo beleza tamo junto tamo junto repetindo aqui para você ficar aqui tá claro é caminhonete que faz revisão até essa concessionária e até vários até fora da garantia concessionária é sinal que caminhonete procedência de dono que cuidou então pode comprar eu compraria o Thiago é tão parabéns pelo canal me diz uma coisa como vai ficar os motores das caminhonetes com B20 mesmo crescimento da pica de picape no Brasil porém pelo que percebo esses compradores que vocês não estão pensando no futuro próximo com aumento gradativo do óleo vegetal no diesel são aumentos de um porcento de biodiesel a cada ano e que chegará em 2030 aos 20 porcento de B20 no diesel no diesel hoje se não me engano são 14 os ônibus que queima no mesmo os ônibus que queima no mesmo dia o tanque de diesel estão dando problema como contaminação imagina como ficará os veículos todos que abastecem e deixaram o diesel do tanque por alguns dias exposto senhoras e senhores vocês viram neste vídeo o tanque da Triton como estava parecendo que tinha uma cola dentro parecendo que tinha uma cola dentro certo mas tinha uma cola vocês viram vez viram Thiago e todos vocês dizem primeira coisa desde zero você precisa usar os aditivos para dar um tempo não adianta você mais brigar né então você que senhoras e senhores tem tantas marcas tem marca tal que fulano gente qual que é a marca que tá no mercado há vários anos 70 anos para ser mais exato com a marca que está 70 anos de Brasil Oi e tá aqui firme no propósito marca série de procedência eu vistei a fábrica aqui para dar o Max S10 Vardal Power diesel Vardal Max S10 e Max diesel aliás está aqui então você vai usar um óleo você tem que você tem que usar um aditivo como esse deixe o carro é zero ligação recebida gravação interrompida véspera de feriado amanhã é feriado tem um corolla que eu falei tá ali tem que trocar na bateria nesse exato momento você tá ali trocando bateria nesse exato momento e aí o cliente tá ligando aqui eu tive que atender ele para dar o feedback mas vamos lá então use ter de zero um produto como esse e faça na empresa de tanque cada 80 mil quilômetros tem que fazer tem que fazer é o que é o que teremos que fazer para enfrentar esse B20 aí eu particularmente tem hora que eu acho que é tudo uma grande teoria uma grande conspiração para demonizar os veículos a combustão gente veículo a combustão é liberdade tá veículo combustão é sinônimo de liberdade diesel gasolina é sinônimo de liberdade agora carro elétrico não é o carro elétrico é prisão carro elétrico é prisão você tá preso em movimento você tá preso em movimento as pessoas já as pessoas estão sofrendo com várias bobagens do tipo é o pânico de ficar assim sim aí já o pânico de ficar sem sinal de internet o pânico ficar sem carga no celular meu Deus do céu e carro elétrico então então gente carro a combustão é sinônimo de liberdade carro elétrico é sinônimo de prisão eu não sei se eu posso ter ordem de conspiração aqui nesse momento eu não sou eu só vou dizer para vocês tem na minha opinião tem algo a ver com a volta de Jesus tá Oi não sei se vocês vou falar na hora de menos mas deixa eu falar mas eu já dei a pincelada aqui sobre liberdade isso mas para enfrentar essa realidade é imprescindível o uso de aditivos beleza é imprescindível o uso de produtivo aditivos e aqui na área porque a gente usa recomenda bardal tudo anda bem com bardal e eu gosto desse tipo de comentário como do WZ aqui ó WZ não WZ ele falou assim ó maestro Netão Rudolf Beethoven e sua orquestra dieselfônica sensacional ótimo vídeo as torradas do sábado passado quem assistiu aí ele falou assim ó para quem não entendeu o trocadilho Rudolf é de Rudolf Diesel o vetor do negócio da motora diesel e Beethoven é um dos maiores comporções de música clássico todos os tempos parabéns eu gosto dessa criatividade eu gosto gostei eu tinha entendido mas ele foi complementou para deixar claro muito bom tem que deixar claro gente porque na internet na comunicação deixar claro você não viu negócio do bloco a pessoa achou que o bloco é que eu falo que o bloco cá equipe de 96 2015 e para todas não só para os motores diesel beleza 3.0 tranquilo beleza olha maestro Netão Rudolf Beethoven e sua orquestra dieselfônica e ele voltou ele vai ata aí Quem, quem, quem? W97, finalmente eu invento o rol. Nós é W97, o homem de Sucuri. Aquele jovem buchudinho ali, criado no Distrito Sucuri, na Grande Cuiabá. Sucuri hoje é a área nobre de Cuiabá. Tem um loteamento lá de alto padrão, lá do lado do Distrito Sucuri. Terrenos de 800 mil reais. É, meu amigo. Você tá pensando o quê? Condomínio infectado. E ele, novamente, ali com a sua aventura, naquele lugar. Mas na infância dele, há 80 anos atrás, quando ele era uma criança ali, correndo naquelas savanas, praticamente uma aborígena ali. Ele cresceu ali uma aborígena cuiabana ali, certo? E naquelas caçadas que ele, com animais silvestres para alimentação, ele caçava muito tio. Ele chegou a ter, assim, de 20 cabeças de tio abatidas. E para conservar aquele tio, ele começou a desenvolver charme de tio. Bacalhau de tio. Se é tio, é aquele lagartão que existe aí. É um dagão de comodo do Distrito de Sucuri. E ele desenvolveu técnicas de embutidos, de charcutaria com carne de tio. E, portanto, ele lançou a linha de salames de calango. Os salames de calango de W1987 eram especiarias exóticas disputadas no mercado asiático culinário. Nos restaurantes e todos os lugares. As pessoas queriam salame de calango de W1987. O aborígena do Distrito de Sucuri. E eles vendiam. De que ver. Uma produção fantástica. E o MIG, para quem não entendeu, quando ele falou da espacial, é porque ele tinha uma L200 com motor 456. Que ele andou 7 trilhões de quilômetros de anos luz no espaço com ela. Nunca trocou o óleo. Ela nunca feriviu. Ela tinha o poder térmico na frente. Porque, toda vez que ele ia no sol, ele apagava um pouco o sol. Com a força do calor do motor 456, ele apagava um pouco o sol. E isso, então, nós temos o W1987. Isso é o nave espacial 456. E ele veio com isso aqui. Olha só. Olha a frase dele. Eu falando do bloco K da W4, né? Que fez o serviço que eu vou ler pra vocês. E ele falou assim, ó, bloco K, Kiwi, KKKKK. Entendeu? Bloco K, Kiwi, KKKKK. Tirando um ombro. A maior chegada de todos. Tirando um ombro. Lendinho ou legal? Legal, né? É legal. Então, esse é o W1987. O verdadeiro expert em... Charcutarinha. Beleza? Só que hoje eu vou deixar o contato dele na edição do vídeo. Vocês falam com ele pra pegar dicas. Agora, né? Salame, presuntos. Ibéricos. Ele fazia com... Ele fazia... O presunto ibérico eu fiz com a perna do porco, né? Ele fazia presunto ibérico com a perninha do calango, assim, ó. Várias, assim, ó. Vem dia por quilo, aquelas perninhas de calango. Tudo aqueles presuntinhos, assim, ó. Tudo feito boleira ali. Coro de calango, então. Nossa, vendeu coro de calango demais. Beleza, meus senhores? Vamos encerrar. Então, senhoras e senhores, é isso aí. Como eu falei pra vocês, os sinais da morte de Jesus estão muito fortes e frequentes. Então, prepare-se. Prepare-se, ó Israel, para encontrar o Senhor teu Deus. Prepare-te para encontrar o Senhor teu Deus. Beleza? Essa semana aí, vocês viram tudo isso que tá acontecendo no nosso país, gente. É uma... É uns factóides. Eu não vou... Nossa, eu não vou falar nada, não. Porque... Creia em Jesus Cristo como teu Senhor salvador. Que creia em o Senhor Jesus jamais estará envergonhado. Creia em o Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, o resto é atalho. Se ele é a verdade, o resto é mentira. Se ele é a vida, o resto é morte. E ele fala assim, e ninguém vem ao Pai, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se ninguém vem ao Pai, é porque Ele está no Pai. O Deus nosso Criador, que Ele é o nosso Salvador. Então, você tem que vir, você tem que ir a Deus através de Jesus Cristo. Não tem outro mundo. O resto é atalho e não funciona. Não, pega lá. Quem assistiu os quatro conselhos lá no podcast, viu que você não pode pegar atalho na vida. Nem se comparar com ninguém. Amém? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Aaaaaah! Senhoras e senhores, aqui está a minha parede de a gente colocar os nossos momentos, os momentos de glória da Águia Automecânica. Saímos da 4 Rodas 775, em novembro de 2023. Aqui, ó. Ele deu o Siqueira Neto, ele deu a 4x4, Sinal Pato Grosso. E saímos também na 783, julho de 2024. E aqui, novamente, a Águia Automecânica 4x4 de Sinop. Nesse mês, julho de 2024, em agosto, julho, agosto, né? Foi a matéria mais lida da 4 Rodas, foi essa nossa, que é escrita aqui, em parceria com Valdeza Amorim, da 4 Rodas. Senhoras e senhores, está aqui. O nosso painel, nossa parede, style, que fica bem na hora que os clientes de onda sala espera, vem aqui, tomar café aqui, aí eles de frente, eles vejam a 4 Rodas aí, ó. A água está aqui, o café está aqui, a árvore de Natal está ali, estamos no final de ano, a nossa árvore de Natal, esse ano, é style, olha aqui a árvore de Natal. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Olha lá. Sensacional. O final de ano, senhoras e senhores, é aquele momento mais esperado do ano, na minha opinião. Tem que fazer os enfeites, tem que colocar os enfeites de Feliz Natal, tem que colocar, celebrar, a luzinha, pisca-pisca, tudo que você... Celebrar, tem que celebrar. Olha lá. Olha o pisca-pisca aqui na sala de peça. Netão, não sei, pisca-pisca. Cara, coloca qualquer coisinha, bota uma lâmpada queimada aí, estragada, que fica pingando, mas coloca alguma coisa, beleza? Vamos celebrar o Natal, vamos celebrar o Natal, o aniversário do Senhor Jesus Cristo. Aí, ó, cena pós-crédito, olha aí, bolinho, nessa da Letícia hoje, olha lá. 18 do 11. Todo mundo aqui engarrado na orelha. Ele, ó, China, é o homem movido a pimenta. Olha lá. Filho de Dona Salete. Filho de Dona Salete. Ali, ó, olha lá, bolo de chocolate com vários cabelos, ó, três queijos, ó. Olha, alguém vai levar pra mãe, ó. Vou levar minha mãe. Vou levar um pedaço pra minha mãe. Olha o cabelho, primeiro pedaço. Aê. Ficou até vermelho, ó. Ó a pimenta, ó a pimenta. Pimenta é de bolo. Que é o tradicional, bolo, salgadinho e coca. E a pimenta. Porque salgadinho sem pimenta não é salgadinho, né? Aí não dá nem graça de comer. Ele jogou por causa da pimenta? Se não tiver pimenta, nem come. Então, nós vamos guardar. E aqui está o Duder. Primeiramente, nós temos este daqui. Uhul. Hum, que legal. Ele vai em cima? Ah. Começando de novo. Então, vamos lá. Então, pode pegar ele. Este daqui aqui. Este daqui é... Olha, este daqui é o... Ah, eu não... Eu não amei aqui na cara, eu nem vendo. Max S3. E aquele ali era o 5W3. Max Diesel. Power Diesel. Então, vocês estão vendo, olha. Estou guardando e mostrando os nomes. Uhul. Mais um Lader. Mais um Lader. E mais um Lader. E aqui nós temos o B12 de treino. Ele é um prêmio. Agora temos o azulzinho e o cinzinho. Azulzão. E o cinzão. Azul e cinza. Eu não sei onde é ele. Vamos tentar fazer uma grande aventura guardando. Será que está aqui atrás? Cadê isso daqui? Eu não disse que podia deixar aqui. Disse que ele estava aqui embaixo. Ou talvez... Está lá em cima, eu só não posso ir, né? Eu ia ser legal fazer uma aventura lá em cima. Mas a gente tem que olhar em tudo, né? Talvez pode estar aqui. Galera. Foi isso. Quem gostou do vídeo de hoje... Ho, ho. Eu fiz uma coisa irada. Haine! Bible! Tchau.